Olá, pessoal. Estou aqui dando uma folheadinha na prova de hoje, de linguagens, códigos e suas tecnologias. E o professor Marcelo Bernardo está aqui comigo. Nós gostamos muito disso aqui, né, Bernardo? Gostamos bastante. Estávamos aqui conversando um pouco sobre a avaliação de hoje e ela foi bastante interessante em vários aspectos. E eu perguntaria primeiramente a Marcelo se trouxe algumas surpresas em relação às provas anteriores ou a prova de hoje manteve a tradição dessa diversidade textual, de função comunicativa da língua que eles sempre trouxeram. Este ano a gente percebeu que a banca deixou muito claro realmente que o aspecto gramatical cada vez mais ausente da prova. Então você ainda teve em alguns anos anteriores o aspecto de concordância, alguma coisa de sintaxe, mas esse ano eles foram muito pontuais. Língua, linguagem, léxico e cultura, variedades linguísticas, estratégias argumentativas. Então a banca deixou claro, olha, nós queremos realmente aqueles candidatos que compreendam de fato o estudo do que vem a ser as diversas linguagens. A compreensão do gênero textual, da sua aplicabilidade em contextos sociais diferenciados, nos aspectos também dos atos de comunicação, os atos de fala, o objetivo comunicativo, as variantes linguísticas, tudo isso aí. Para você ter uma noção, 40 questões na prova de linguagens, o Fera observou isso aí, foram 43 textos, 13 gêneros ilustrados entre charge, tirinha, toda essa parte aí, a tirinha da branca de neve, pessoal, viu o efeito de sentido. Diversidade, garantida. Diversidade. Muitos gêneros ilustrados na área de propaganda, de anúncio, que o Enem já vinha trabalhando muito com isso ano a ano. Inclusive utilizando uma obra de Salvador Dali, que eu achei interessantíssimo, na Universidade Federal de Minas Gerais. A biblioteca. Bem interessante. Era um cartaz da biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais, pegando aquele quadro de, sobre, se não me engano, a prescrição das horas de Salvador Dali. E muito interessante, porque os relógios estão se diluindo, né? Feitos geleias. E é falando do prazo para você devolver o livro que você tirou da biblioteca. Vejam que coisa genial. É interessante. Foi muito, muito criativo. Alguma questão, assim, que chamou sua atenção? É, do ponto de vista qualitativo, a prova foi bem interessante. Houve uma redução na quantidade de questões de funções da linguagem, que era um assunto muito presente. Você tem aí, a funções da linguagem, apenas citada, realmente, na questão do número 127 da prova amarela, que ele fala sobre a função emotiva expressiva, que nós estamos aqui. Mas, olha, bem rápido, pontuando aí, você que, certamente, que está nos acompanhando, já deve ter visto aí, observado essa prova, uma prova que premiou, realmente, a ser o aluno que aprendeu a fazer prova sem ler muitos textos. Observando os comandos básicos das questões e indo direto ao assunto, pontuando, de fato, aí. Bom, textos de bons autores, Carlos Monde Andrade, Rubem Braga, até de Roger Chartier, um autor conhecido, muito usado no mestrado, pessoal na área de análise de linguagem semiótica, muito comum em relação a isso. Textos, na maioria, publicados em grandes jornais, em grande circulação no Brasil, pedomínio de gêneros informativos, publicitários e poéticos. Interessante, né, aquele texto que, antigamente, palavras, e aí eles fizeram um paralelo, o texto de Drummond, que você falou, e um texto, dois, que eles colocaram, palavras do arco da velha. É, interessante. Aí me lembrei de algumas coisas do meu tempo. Caí nos braços de Morfeu. Dormir. Expressões, é verdade. A gente pode fazer um segundo bloco, né, comentando algumas questões de destaque agora. O que você acha? Vamos lá? É legal. Daqui a pouco a gente volta, porque senão a gente vai se estendendo, vai se estendendo. A gente gosta dessa fruta aqui, não é? Então, vamos daqui a pouco voltar com vocês, com mais comentários sobre a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Até já.